Pergunta do Vinícius Martins, tio Chico, por que você é contra o consórcio? Muitas pessoas optam pelo consórcio por ser mais em conta a prestação quando comparado com o financiamento. Não é mais em conta, tem uma coisa que se chama taxa de administração, o juros está embutido ali. Você fica preso ao consórcio até o final do grupo. Se você quiser sair, você vai ficar com o dinheiro retido, só pega o dinheiro quando terminar o grupo. O dinheiro não é seu mais. E quando você sai e desiste, a taxa de administração vai comendo o dinheiro que você já pagou. Então não tem vantagem nenhuma. Fora que quando você dá o lance e é contemplado ou sorteado, o consórcio vira um financiamento. Porque você tem que ter renda, fiador, dependendo da situação. Se você tiver uma renda baixa, você tem que ter um fiador, você tem que ter nome limpo. Então não adianta. Não adianta. O consórcio, a partir do momento que você contempla, seja por sorteio ou por lance, ele vira um financiamento. Então o consórcio é um engano à trouxa. É uma forma das montadoras terem pessoas dando dinheiro para elas e eles são credores. E ela fica pegando o dinheiro das pessoas e aplicando. Aplica para render o dinheiro para elas mesmas. Enquanto as pessoas estão lá pagando e ainda paga uma taxa de administração para essa empresa administrar o dinheiro delas. Não era melhor essas pessoas aplicarem o dinheiro e elas terem o rendimento para elas? Não. Elas estão dando dinheiro para as montadoras ou para o banco. Para o banco cobrar por ele estar guardando esse dinheiro, que é a taxa de administração. E ainda assim ele pega o banco, a montadora, pega esse dinheiro, aplica e ganha dinheiro em cima do seu dinheiro. Então o que é mais lógico é você pegar o teu dinheiro, aplica, faz uma aplicação tua, todo mês lá você pega o dinheiro e bota na tua aplicação. Aí você vai ter o rendimento para você, ao invés de você ficar dando dinheiro para a montadora. É por isso que consórcio é para trouxa. E eu sou um trouxa em reabilitação que eu fiz consórcio até 2020. Entendeu? Então consórcio não presta. Porque você paga para a empresa guardar o seu dinheiro. Aí a pessoa diz, mas eu não tenho disciplina. Pô, bicho, você é estúpido. Você está pagando para a empresa guardar o seu dinheiro. A taxa de administração nada mais é que isso aí. É você dizer assim para a Ronda. Ó, Ronda, tome aqui o dinheiro. Tome aqui os R$400 por mês. E ainda vou lhe dar mais R$50 por mês. Sei lá, R$20, R$50 de taxa de administração. Só para você guardar o meu dinheiro. Porque eu sou incompetente. Eu não tenho condição de guardar o meu dinheiro porque eu não sou disciplinado. Eu sou um ser estúpido. Eu não sei guardar o meu dinheiro. Então como eu não tenho disciplina, eu prefiro olhar um boleto e dizer, pague. Porque eu sou um estúpido. Eu não sei guardar o meu dinheiro. Aí a Ronda faz, opa, beleza, eu guardo o seu dinheiro. Vou lhe cobrar a taxa de administração porque eu preciso guardar o seu dinheiro. Aí o que ela faz? Ela com o seu dinheiro em posse, ela vai lá e aplica num banco. E ela ganha dinheiro em cima do seu dinheiro. E você vai ficar preso naquele grupo. Aí no dia que a Ronda falar, ó, você foi sorteado. Opa, fui sorteado, beleza. Aí uma coisa que o vendedor não lhe conta. É que você precisa ter nome limpo, renda. Se você não tiver renda, você não pega a moto. Às vezes tem que ter fiador. O vendedor não lhe fala nada disso para você pegar a moto. Aí a Ronda fala assim, beleza, você foi contemplado. Agora você tem que ter, me dê aí seu olerite. Me dê seu rendimento. Eu preciso de comprovante de renda, comprovante de residência, fiador. E isso vai virar um financiamento. Vira um financiamento. Sai de consórcio, vira financiamento. É a mesma coisa. Você tem que ter score, você tem que ter comprovante de renda, de residência. Tem que ter fiador. E aí? Aí você fala, ué, mas eu não tenho renda. Eu não tenho rendimento. Aí ele vai dizer, ah, então você não pode pegar não. Você vai fazer o seguinte, vê uma pessoa aí na sua família que você possa colocar aí para pegar a moto por você. É isso que acontece. Eu te digo, acontece em mais de 50% dos casos. As pessoas não sabem disso. Aí na hora de ser contemplado, porque o cara acha que é mais fácil, porque ele não tem renda. Aí ele acha que consórcio é tipo uma coisa, uma bênção. Que a Ronda e a Marra ou qualquer banco dá. Dá sim, é porque é bonzinho, sabe? Para o pobre, é bonzinho. Aí o cara, ah, é a forma mais fácil para o pobre comprar. Tá bom. Aí quando ele consegue ser contemplado, eles mudam. Eles falam, não, você tem que ter renda, você tem que ter comprovante de residência, de renda. Aí você fala, pô, mas eu não tenho não. Pede para a sua mãe, para a sua avó, para a sua tia, para o seu tio. É assim que eles falam. Aí você vai ter que ficar desesperado, correndo para uma pessoa. Tirar a moto. Não fica no seu nome. Vai ficar no nome da pessoa que tirou. Tá? Aí, e aí, se você não conseguir, perdeu. Sua moto vai ficar. Perdeu não. Você perdeu aquele sorteio. Já foi. Você já foi sorteado. Você vai passar para outra pessoa. Você vai continuar lá pagando. E aí, quando é que eu pego a moto? Você só vai pegar ou quando você der um lance, ou quando terminar todo o grupo, quando terminar todas as prestações. Aí você quitou. Ou seja, se você fez em 72 meses, você vai esperar os 72 meses, a vida inteira, para terminar o grupo. E aí você pega a tua moto. 72 meses depois. Porque você não tem renda. Você não tem fiador. Então é isso. Então o consórcio nunca foi bom. Mas se você quiser tirar mais dúvida, Vinícius, você vai na minha playlist e consórcio é uma furada. Você vai entender mais ainda, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Às vezes tem gente que não alcança. Não estou dizendo que é você, mas tem gente que não alcança. Se eu falo tudo isso de consórcio, a pessoa ainda acha que o consórcio é bom. E eu quero te mandar um áudio, tio Chico, muito bom. E assim, uma observação a respeito de consórcio. Porque assim como você, eu sou completamente a favor de que fosse proibido a venda de consórcio. Eu já trabalhei de vendedor na Honda, então estou falando com propriedade. Tem uma coisa no consórcio que é muito errada, que na minha opinião é muito errada, que é a diferença de crédito. Isso no consórcio Honda, que é o qual eu trabalhei e eu sei que tem. Que é a diferença de crédito, por exemplo, você compra uma bis, você está lá comprando crédito de 13 mil reais. E a moto está sendo vendida na loja por 16 mil reais. Por mais que eu entenda que realmente exista essa diferença entre o crédito e o valor da moto na concessionária, o fato é que a Honda, o consórcio nacional Honda, ele é nacional, abrangindo todo o país. E quando você vai comprar o consórcio, você compra de um modelo específico. Se você quer uma bis, você vai lá e seleciona a bis, seleciona a cor e faz a compra do consórcio. Talvez essa diferença de crédito seja uma maneira de você poder sanar a diferença do valor entre as diferentes concessionárias. Mas se o consórcio é nacional, o mínimo é que ele abrange o valor do bem em todo o território, independente. E eu acredito no seguinte, se o cliente for atrás legalmente, ele consegue sim comprar a moto somente com o valor da carta. Sem pagar esse mentiroso frete e essa diferença de crédito. A diferença de crédito realmente existe, mas esse frete aí o pessoal fala enrolando. Fala que é frete para não ter que explicar a diferença de crédito e tudo mais. Beleza, Chico? Um abraço, parabéns pelo canal e tamo junto. Palmas para o Emerson, palmas para o Emerson, isso mesmo, Emerson, mandou muito bem, cara. Trouxe informação útil aí para as pessoas, para não caírem nessa pilantragem que é o consórcio. Obrigado pela informação, viu, Emerson? Um beijo para você. Obrigado por trazer essa informação elucidativa e fazer com que as pessoas entendam o quanto o consórcio é um arapuca. Obrigado, Emerson, um beijo para você. Obrigado, valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.